Eu acho que a questão, são dois projetos muito importantes, porque as Olimpíadas da Língua Portuguesa, ela vai tratar, trata de um tema importantíssimo, que é o letramento e principalmente a formação dos professores. Os professores recebem um material e a partir desse material eles desenvolvem com os alunos e tem toda uma formação de uma sequência didática através do material concreto e através de formação à distância. Então, o foco no professor é fundamental nas Olimpíadas, embora os alunos aqui recebam o prêmio, a Olimpíada, toda a metodologia é de forma que a formação dos professores seja o eixo articulador das Olimpíadas. E o tema das escolas de maior vulnerabilidade é fundamental que a gente possa enfrentar as desigualdades educacionais no país. E não se trata, como eu sempre falo, de um percentual pequeno. Nós estamos falando em torno de 30% dos alunos que estão nessas escolas de maior vulnerabilidade social e que se nós não enfrentarmos essas questões, nós não vamos conseguir dar o salto de qualidade na educação.